Música Aí ó, ele tá fugindo da viatura Quando bate nesse cadete O cadete nem viu né, o cadete não tem culpa nenhuma Não sei se é um cadete ou um vectro Não é um cadete O cadete não sabe nem o que tá acontecendo, coitado rapaz Olha lá O que estava na moto é o Ademir José de 24 anos Que sofreu o acidente ao tentar ultrapassar pela direita Quando fugia dos policiais Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital evangélico Parece-me que ele estava com documentação atrasada Olha só que ridículo Arriscando a vida por causa de documento atrasado Aí a polícia tá aí direto A PM atende E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.